Jojo discute feio com Mirella por causa de vaso sanitário entupido. Peões comentam sobre regras na baia. Jojo quer impor regras para não bagunçarem a cozinha. Isso e muito mais agora no Informe a Fazenda. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindos para mais um Informe. E já vamos comentar, gente, aliás, começar, na verdade, comentando a punição da carne. E as punições não param de acontecer dentro da fazenda. Alguém levou um objeto proibido para a baia, que não é permitido. Eles sabem disso, ou pelo menos acho que sabem. Pois é, não é permitido levar bebidas, alimentos, roupas de cama e por aí vai. Pouco antes de dormir, o grupo foi avisado que ficaria sem carne até a próxima reposição. E aí, gente, será que eles vão conseguir? Mas o mais engraçado foi que no momento que a menina foi avisar, olha só o que aconteceu. A Jaqueline, a fazendeira, estava avisando lá para todo mundo, né, que a punição vão ficar até a próxima reposição sem carne. A Lidia em Lisboa comemorou, o clima imediatamente pesou e foi impossível não notar a felicidade de Lidia, gente, que não come carne quando Jaqueline anunciou a punição. Ela riu e aplaudiu a situação enquanto era observada por Luísa Ambiel, que estava fazendo cara de ué. Gente, não, tudo bem, né, que ela não coma carne, mas ela está comemorando por ela. Uai, ter carne e não ter carne, já que ela não come carne, é indiferente. Agora os demais comem carne, Lidia em Lisboa. Meu Deus, egoísta. Ai, desculpa, gente, mas eu não como carne. Desculpa, mas eu estou feliz. Lidia revelou que a produção tirou a carne lá da dispensa e disse que eles só vão ter a carne de volta no próximo final de semana. Nossa, eles vão ficar uma semana? Não, tem uma coisa errada? Será? Comenta aí embaixo. Pois bem, gente, o clima já começou a pesar e eu não tiro a razão dela, não. A Jojotodinho quer colocar ordem no puleiro, aliás, na cozinha, porque toda vez que a moça está lá preparando o almoço, tem alguém que quer usar a cozinha. Então ela foi lá e falou o seguinte, vou cozinhar de segunda a sexta-feira, tá? E na segunda-feira, quando eu começar a fazer a comida, entendeu? Quem tomou café, tomou. Quem não tomou, só vai comer na hora do almoço. Ah, que que é isso? E Jojot continuou, olha só. Porque às vezes eu estou ali, limpei o fogão e, ah, gente, vou fritar ovo. Que isso? Ah, vou fazer um pão. Ah, não vai fazer nada, entendeu? Quem quiser comer na hora que eu estiver cozinhando, vai comer na hora do almoço. Vai ter que esperar. Que isso? Eu que sou a dona cozinha? E se der um piti, todo mundo se une para fazer alguma coisa. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu sou a dona cozinha. Enquanto eu estiver na cozinha, eu que mando, tá? E ela que manda mesmo. Gente. E Jojô ainda quer fazer um mutirão para limpar o quarto e conscientizar os participantes de que é preciso deixar as coisas em ordem. A toalha do cartolouco está ali jogada, entendeu? Ele sabe que tem que pendurar. Ah, não, gente. Ah, eu estou incomodada, estou irritada. O que é isso? É muita bagunça, muito sujeira. Ih! E aí, gente, vocês concordam com a Jojô Todinho? Lembra que eu falei? Quem me acompanha nas lives já viu falar. Com certeza. É a mesma coisa que você ir lá fazer lá um final de semana, na praia, na mesma casa com um monte de gente. Vai começar as tretas a partir ali da falta de organização, da divisão de tarefas. E é exatamente isso que está acontecendo. E mais uma de Jojô Todinho. E dessa vez ela discutiu feio, foi com a MC Mirella. Porque ela simplesmente viu o vaso sanitário entupido de totô, entendeu? E passou batido. Daí, se não fosse a Lidy lá para poder dar descarga... Aí a Jojô Todinho, lógico, ficou inconformada. Já estava inconformada lá com a toalha do cartolouco. Com a cozinha, que ninguém deixa a moça cozinhar em paz para todo mundo. Que quer mexer na cozinha. E aí, vê as mãozinhas bonitinhas da MC Mirella. Que viu o vaso, que ela estava com vontade no banheiro. A MC Mirella. Daí, ela viu e falou, tá entupido? Ah, então deixa batido. E simplesmente virou. E a Jojô Todinho foi e disse o seguinte, olha só. Bom, você está vendo a situação ali? Então, se a pessoa entornar o café, você vai passar, vai reclamar. E não vai pegar um pano para limpar? Que isso, Mirella? Mirella, então, explicou que não gosta de porquice e não conseguiria fazer nada no banheiro naquelas condições. Ou seja, a vontade passou. Depois disso, a Lidia entrou no local e resolveu o entupimento, tá gente? E na hora que a Jojô estava ali dando uma lição de moral, ela começou a falar, eu estou louca. Porque a menina começou a dar pedi. A Mirella! E ela falou que não, que de repente passou a vontade e saiu. Aí ela começou a perguntar para a Lidia, eu estou louca? Eu estou louca? Ela não fez isso? Então, assim, gente, realmente, né, num caso desse, você viu, não custa nada limpar. Não é simplesmente dar minha volta e sair. Mas tem um monte de espertinho lá dentro, né? Mas não parou por aí, não. Jojô todinho continuou insistindo que ela foi sim, ela deu piti e que ela poderia ter limpado sim. Aí até a Lidia falou assim, ah, começou a colocar o paninho não no zóio assim. E falou assim, ah, eu vou embora, porque a Jojô colocou ela contra a parede para poder ela dizer, não, realmente, deu piti, deu piti. Olha que situação também. Mas, gente, muito louco, né? Eu não vejo isso como uma treta. Tanto é que a Jojô, vocês estão vendo as imagens aí, estava com a mãozinha na perna da Mirella. Ou seja, ela estava ali conversando para tentar organizar. Muita gente no mesmo lugar, gente. Vai virar bagunça se o povo relaxar. E alguém tem que colocar a boca no trombone? Então, que seja Jojô todinho, não é não? Escreve aí o que vocês acharam deste clima harmonioso. E mais uma punição, gente. Olha só para você ver, JP usou a pia, o lavatório ali para poder escovar o dente. Não pode, ele está na baia. Então, eles levaram mais uma punição e vão ficar sem café. Aí, o menino foi lá, o Mariano levantou para poder tomar o café. Cadê o café? Eu quero o café, gente. Cadê o café? Tem café? Aí, a Jaque foi lá e disse, olha, tomou uma punição, vamos ficar sem café. Porque o JP foi lá e acabou escovando o dente, né? Ou seja, usando o lavatório. E não pode, né? Eu não sei, gente. Olha, mais uma vez, eu questiono vocês. Eu não consigo entender. Tudo bem, são várias regrinhas que tem lá, né? Não dá para memorizar tudo de uma vez. Eu não sei se durante o confinamento ali dos 15 dias, eles ficaram lendo, né? Fazendo a lição de casa. Eu acho que até deveria, né? Se não deveria a produção ter dado um livrinho lá, né? De sobrevivência. Um manual de sobrevivência. Para eles poderem lá estar dando uma estudadinha. Para não cometer esses, né? Esses deslizes, né? Que às vezes, de verdade, igual o menino lá, vocês viram? Que depois da festa lá, o Lucas Maciel subiu em cima lá do fogão. Não levou uma punição. Acredito que não por causa disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, depois não lembra. Mesma velha história lá do BBB, onde todo mundo enche o caneco e depois fala assim, Ah, eu não lembro de nada. Que não lembra de nada o quê? Claro que lembra sim. E depois vai e me faz o xixi lá dentro, lá do ralo do banheiro. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma questão de bom senso só, né? Só um cadinho. Agora, quem está na baia deveria se atentar a essas coisinhas. Não pode, não pode. Olha, pergunto. O que que pode, produção? Fala para mim. Porque eu não posso levar uma punição assim sem eu saber o que pode e o que não pode. Fazendo uma correçãozinha básica, gente, para entender realmente, eles podem usar sim a pia lá do lavatório. Pode usar. Eles não podem usar. É um enxaguante bucal. E aí, eles estavam conversando, o Rodrigo, o Juliano, o JP, o Lucas Maciel, estava ali conversando na cozinha sobre o que pode e não pode usar. Aí, o Rodrigo falou que quando está tudo aberto, eles podem usar a pia da cozinha, eles podem usar. O reservado, na verdade, para ir no banheiro, pode usar. Mas não pode tomar banho, entende? Eles podem usar a pia do lavatório, porém eles não podem usar o enxague bucal. Entendeu? Eles não podem, na verdade, né? Então, assim, é sobre isso que eu estava questionando. Será que eles não sabem o que pode e o que não pode usar? Eu fico meio que na dúvida. E o Lucas Maciel, nesse momento, falou assim que vai ser mais difícil quando começar a revezar a baia. Porque daí a pessoa não sabe se está lá em cima, se está lá embaixo, entendeu? Eu acho que as pessoas vão se acostumando, né? Aos poucos. Mas isso é aos poucos. Mas pode confundir sim. É a mesma coisa no Big Brother. Quem está na xepa, quem não está, o que pode usar, qual panela, qual isso, aquilo, outro. Confunde. Chega uma hora que você esquece, literalmente. E você acaba pegando ou fazendo uma coisa e foi realmente um deslize. Passou, entendeu? Aí depois já era. O problema é que quando um leva a punição, todo mundo paga o pato. E ainda aí na conversinha, gente, a Vilarinha, a Vitória Vilarinha, estava falando assim, que conversou com o Rodrigo e disse que quando ela estiver na baia, com certeza ela vai errar um monte. Mas vai errar um monte mesmo. Meu Deus, pergunta para a produção, não pode? De verdade, eu não sei. Será que não pode perguntar, produção, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu posso? Porque assim, se você sabe que você não pode fazer determinadas coisas, então você vai evitar tomar punição. Agora, se você não sabe, como que você vai adivinhar? Então você vai levar a punição, a culpa é de quem? Não é sua, a culpa é da produção. Ela falou que lá tem um monte de regrinhas para quem está na baia e aí realmente, gente, com a Vitória vai ser assim, falível. Ela vai cometer vários errinhos e aí, esperem. Eu, se fosse o povo, não ia mandar ela lá para a baia, não. A Vitória? Não, 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 não. Ela não. Deixa para sabatismo. E agora, durante o dia, teve a reunião do condomínio, a primeira reunião para poder manter a ordem na casa. E a Jaqueline foi, reuniu todo mundo ali na cozinha, na sala, para poder, então, ouvir. Ela falou assim que ela não queria impor nada a ninguém, mas ela é a fazendeira, ela tem essa função, né, gente? Porque ela é a líder no momento. Então, ela tem que puxar mesmo o barco ali, todo mundo, começar, né, atiçar as pessoas, olha, puxar a língua de cada um para poder falar. Olha, o negócio é isso, vamos tentar organizar a cozinha, principalmente aquilo que a Juju falou, né, é, é, ah tá, e manter, na verdade, uma coisa que eles estavam conversando mais cedo com o Mariano no quarto e com a Luísa, todo mundo, era a respeito da pia. Para todo mundo que for usar um talher, um copo, organizar. E aí, a Jaqueline também falou assim que vão ficar três pessoas supervisionando a cozinha, entendeu? Olha, você, não, não pode deixar batida, entendeu? Assim, passar despercebido, ah, deixou um copo aí, ah, deixou um talher, deixou um prato. Não, você vai lavar, entendeu? Justamente, porque daí chama atenção na hora para a pessoa meio que ficar assim, constrangida e não cometer de novo. E depois, eles têm que escolher alguém para poder lavar as panelas, entendeu? Ou seja, cada um fazendo a sua parte e depois eles dividindo as tarefas para saber quem que vai lavar o quê, assim não vai ter, né, folga da parte de ninguém. São 20 pessoas por enquanto ali dentro. Então, assim, sempre vai ter aquele que vai ficar meio, sabe assim, comendo pelas beiradas. Daí não é justo, né? Simplesmente chegar, igual o menino tinha falado, acho que foi o Mariano que disse que estavam comendo brigadeiro e aí tinha não sei quantas colheres dentro lá da pia. Então, é sacanagem mesmo simplesmente deixar para uma pessoa fazer. E ela falou assim, aquela pessoa que cozinhou não tem necessidade de lavar louça, justamente porque tem 20 pessoas ali dentro. Então, vamos dividir as tarefas. É o normal, né, gente? Pelo menos ter um pico de bom senso. Por enquanto, ainda não está acontecendo. Eu, por exemplo, não vejo a discussão que a Jujô teve com a Mirella uma treta, uma briga, uma coisa do outro mundo, escalafobética, assim, que a gente vem aqui. Não. Ainda eles estão se ajustando, né, ali. E é normal, é natural que essas pequenas discussões aconteçam, né, porque é para todo mundo realmente se posicionar ali dentro, se encaixar, saber o que faz, né, colocar aquele ali na linha para poder andar, porque senão a pessoa fica, ah, eu estou fazendo o que aqui? A Jujô Todinho tinha falado assim que ela é responsável, né, da cozinha de segunda a sexta e quando for no final de semana, daí o pessoal pode cozinhar o que eles bem quiserem. Só que eu entendi, na verdade, que o pessoal acha que gosta da Jujô Todinho na cozinha. Então, ela falou, eu posso ficar sem problema nenhum na cozinha, entendeu, de segunda a domingo, de domingo a segunda, tanto faz, né, de domingo a domingo. Mas desde que as outras pessoas também se manifestem e começam a fazer algum serviço, né, gente, porque senão fica difícil mesmo. Como que a gente vai fazer, né, não tem como conviver com um montão de gente assim, eu lá, ficar fazendo serviço a IAB e o povo lá curtindo a piscina. Jaqueline também falou que toda semana troca o fazendeiro, né, ela até usou a palavra peão, enfim, troca o fazendeiro. E na hora de começar a distribuir as tarefas lá dos animais, também já incluir as tarefas de casa, entendeu, para poder dividir ali tudo certinho. Olha, quem limpou a casa da árvore a semana passada já muda, já troca, já vai limpar lá dentro, já vai ficar responsável ali pela cozinha, vai ficar responsável pelo banheiro. Eu acho que é legal assim, entende? Se todo mundo se organizar, pelo menos nesse quesito, não vai ter confusão. Lógico que a gente espera que tenha. Mas eu acho bacana todo mundo se organizar desse jeito. Ela também falou assim, gente, acho que ela falou bem assim, reclamando mesmo, que a lavanderia é minúscula, pouquíssimo varal, entendeu, e eles têm que lavar a roupa. Só que daí, se alguém ficar encarregado, por exemplo, responsável pela lavanderia, as pessoas vão ter que lavar suas roupas também. Porque ela disse que eles tomam banho de roupa e aí tem que secar, porque tá um sol lascado. E tem que lavar, secar e retirar. Ou seja, é rápido o processo, seca muito rápido mesmo. Então assim, não deixar lá, né, até esturricar, o negócio ficar lá trincando, né, quando você for pegar até quebra a roupa de tão esturricada e seca que tá. Então eu acho que realmente, eu acredito, eu não sou muito otimista quanto a isso, não. Tem muita gente lá que sim, dá pra perceber, que se preocupa, acho que o Mariano é uma pessoa, né, que se preocupa ali com os afazeres, pra evitar a punição, não sei, posso estar enganado. Ah, já que tem mais pessoas, mas tem uns, gente, que eu acho que não tá nem aí, não tão preocupado com isso, não, tô querendo a zoeira, entendeu? E aí, numa dessas, por mais que dividam as tarefas, nem todo mundo vai cumprir. Não sei, é um palpite, deixa o seu. E pra acabar, ainda tem ali, tá, e pra acabar esse momento, reunião de condomínio, o Matheus Carrieri, gente, tava lá dando uma bronquinha de leve, entendeu? Mas que eu acho que é muito importante, alertando as pessoas que quando você for cozinhar alguma coisa pra você, no coletivo, é uma coisa, né? Ah, eu vou fazer almoço pra todo mundo, então todo mundo se divide, tá? Todo mundo careca de saber, pelo menos agora eu acho. Agora, quando você for fazer qualquer coisinha individual, um lanchinho, vai usar panela pra fazer, sei lá, um leite, seja o que for. Que ele falou, e é verdade, todo mundo, às vezes, tem o seu momento de tomar um café, de fazer qualquer coisa, entende? E vai usar panela, vai usar garfo, colher, qualquer talher, copo, enfim, jarra, né? Agora, se for individual, não adianta só lavar, por exemplo, você usou uma panela, né, pra assar um pão, por exemplo, então você vai lá e larga a panela lá no fogão. Não! Aí você vai lá e lava apenas o seu copo, né, e mais nada, e joga lá o talher e a panela pros outros lavarem. Não, você fez pra você. Então, não custa você pegar o seu copo, o seu talher e a sua panela, o que você usou, né, pra poder fazer aquela pequena refeição, aquele lanchinho, e deixar tudo organizadinho pro próximo vir usar também. Gostei eles aí, mas não sei, gente, é assim, é importante falar, porque depois, assim, olha, nós conversamos a respeito disso. Não adianta tomar! Não adianta dizer que não foi alertado, todo mundo participou da reunião. A reunião serve pra quê? Pra gente poder colocar os pingos nos is. Então, se você não tá cumprindo, o problema é seu, aí sim vai ter treta, mas o legal é conversar. Mas vai chegar uma hora que o negócio não vai dar continuidade, gente, é normal. Sei, posso estar enganado, de repente vai saber. E esse foi o informe à fazenda dessa tarde de domingo, quente pra caramba, né, gente? Vão acontecendo muitas coisas, não, mas eu acredito que hoje já vai rolar alguma atividade, alguma coisa bacana. E a gente, com certeza, vai estar de zóio pra poder comentar amanhã, tá? Mas espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva. E faça parte do canal, dê o que falar, que com certeza, mas certeza absoluta, que você será sempre muito bem-vindo e bem-vindo aqui. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo.